Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de tendências de marketing para o varejo, para as vendas, para a experiência do consumidor. E para tornar tudo isso muito mais dinâmico e prático, eu preparei um case de sucesso repleto de inspirações. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Só que antes da gente começar, tem convite especial. Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. É grátis, não tem glúten e faz super bem. A flagship da Nike, na 5ª Avenida, em Nova York, é um verdadeiro case de sucesso que traz na prática a aplicação de muito aquilo que consideramos tendência para o varejo, para as vendas e para a experiência do consumidor. Ela ocupa 6 andares do metro quadrado mais caro do mundo e é uma loja conceito de uma marca icônica. A primeira grande tendência que nós vemos aplicada na prática é a imersão, no caso da Nike, no mundo do sportswear. No mundo que caminha para a pós-pandemia, pós-distanciamento social e que já está falando a respeito de metaverso, as experiências imersivas são uma forte tendência. É aquela história da gente estar ali, presente de corpo e alma, sem aquela sensação de estar distraído com o mundo lá fora, com aquilo que está ao nosso redor. A Nike faz isso através de storytelling. É a narrativa da marca estando presente, através de textos, de imagens, de painéis inteligentes, através do uso de salas temáticas que trazem os seus porta-vozes. Olha aí, outra forte tendência. Nesse caso, os seus garotos, propaganda como Lebron James e Michael Jordan. Toda a narrativa está ali, está presente e você está sendo envolvido através desse storytelling, dessa história que está sendo contada. Isso nada mais é do que conteúdo, outra tendência que já é realidade, mas que segue forte. O seu produto, a sua experiência, precisa de conteúdo. E aqui no caso da loja da Nike, toda a experiência é pensada para ser Instagramável. Esse conteúdo complementa a sua jornada, mas ele também está presente para que você se torne protagonista dessa história e possa estar ali, sendo o diretor dessa narrativa, fazendo publicações nas redes sociais. A loja é toda pensada para ser modular. Então existe também um conceito de arquitetura inteligente, porque quando existe o lançamento de um produto ou um evento na loja, ela pode ser desmontada e rearranjada de forma super prática e ágil para tornar essa experiência específica e adaptável para esse novo objetivo. E por falar em cliente protagonista, a segunda forte tendência é o produto sendo protagonista dessa experiência. Na flagship, nessa loja conceito, só existem produtos limitados e exclusivos. A gente não vai ter desconto. Olha aí o valor percebido estando presente através desses produtos que são icônicos. Para juntar esses protagonistas, o cliente e o produto, a Nike disponibiliza verdadeiros laboratórios de customização. O seu produto se torna único, feito sob medida para você. Além desses laboratórios de customização, nós temos também os laboratórios de inovação. Os bastidores do desenvolvimento dos produtos, de toda a tecnologia envolvida, aparecem nesse ambiente. Olha só que fortíssima tendência. A gente fica aí com vergonha de mostrar os bastidores, de falar das nossas matérias-primas, do que está por trás daquilo que a gente entrega. E a Nike está fazendo isso com uma verdadeira visita guiada para os seus clientes. Já que o produto é protagonista, a gente tem que ter um cenário de respeito. E é assim que a Nike coloca em prática um visual merchandising estratégico, pensado nos mínimos detalhes, através do uso inteligente de dados. Isso porque a loja tem muita inteligência artificial envolvida, para entender o que retém a atenção das pessoas. Todas as vitrines, todos os displays, são pensados para que tenha storytelling, para que tenha conteúdo, mas para que retenha a atenção. Olha que forte tendência. E trazer essa percepção de constante novidade, é uma maravilhosa estratégia para a gente, além de reter a atenção, comunicar valor. Uma super tendência que a gente vê aplicada na prática, é a onicanalidade sem atrito. O que significa isso? A marca é única, indiferente se ela está no online ou no presencial, essa experiência imersiva e integrada. Só que essa experiência não pode gerar atrito. Só que aí todo mundo já viveu uma situação que você pode ser onicanal, mas você tem atrito. É aquela sensação de que algo não está certo, que a tua experiência não está perfeita. É aquele atendimento maravilhoso no presencial, mas que pode levar horas no direct do Instagram. Para que isso não aconteça, nessa loja conceito da Nike, toda a experiência é pensada para estar integrada. Isso acontece porque no cerne dessa estratégia está a personalização. A sensação que você tem que tudo é feito sob medida para o que você espera para as suas expectativas. E também a agilidade. Lembra que eu falei a respeito do mundo acelerado, dos consumidores distraídos, de todo mundo com a sensação de que não tem tempo suficiente, que está com pressa? A Nike leva isso a sério. E é por isso que você tem diversas estações de self-checkout. É o consumidor podendo falar o seguinte, quer saber, já achei o que eu queria, agora eu preciso ir, eu estou com pressa. Então eu mesmo vou retirar do cabide, tirar aqueles alarmes, aqueles alertas que vão apitar por aí, eu vou pagar e eu quero fazer isso em cinco minutos. Essa promessa da super agilidade acontece também para a troca. Você troca o produto em apenas cinco minutinhos. Como essa agilidade é tão importante, existem diversos elementos do Visual Merchandising, são displays com QR Codes para que você utilize o aplicativo da marca. Assim você vai poder utilizar o seu celular para escanear esse código e receber exatamente o que você precisa no menor tempo possível. Isso vale também para o uso estratégico do aplicativo da marca. Olha aí que forte tendência. Você está na sua casa, você faz uma reserva de um produto, esse produto fica dentro de um armarinho especial, você vai lá na loja no momento que for mais conveniente para você e aí basta usar novamente o seu celular para que esse código seja reconhecido e esse armário vai ser destrancado para que você possa experimentar o seu produto do seu jeito. Trazendo forte a questão da personalização, você também pode usar o aplicativo e todos os displays da loja para fazer o agendamento de um momento com um consultor especializado para escolher o produto ideal para você. Além da conveniência da praticidade para você receber atendimento personalizado e especializado, você também pode usufruir da conveniência das facilidades logísticas. Isso porque você vai poder comprar em casa e retirar na loja, vai poder fazer a reserva de produtos através do aplicativo e você também pode escolher comprar presencialmente experimentando esse produto e aí sim receber no seu hotel ou no conforto do seu lar. E lembra que eu falei a respeito do conteúdo estar presente em toda a narrativa? Isso vai acontecer também com a sua experiência na hora de experimentar. Isso porque todos os produtos têm tags inteligentes que são integradas ao aplicativo da marca. Olha o aplicativo aí novamente centralizando toda essa experiência. Basta que você escaneie esse produto que você vai receber ainda mais conteúdo, ainda mais informação, você vai mais fundo e tudo isso vira argumento de venda, trabalhando de forma imersiva e onicanal. Você tem um vendedor ali? Se você tiver esse interesse, claro que tem. Tem consultor? Tem também. Mas e se você quiser se autoatender? O aplicativo vai cumprir esse papel e trazer argumento de vendas na palma da sua mão. Lembra que eu comentei com vocês a respeito do uso inteligente de dados para a tomada ágil de decisões? A Nike vai utilizar esses dados para aplicar uma tendência de pense global, mas gere experiências locais. Isso porque a loja tem um andar inteiramente dedicado aos novaiorquinos, contando inclusive com acesso lateral facilitado para as pessoas que passam pela região. E é através desses dados que a Nike vai mapear e compreender o comportamento de compra dos novaiorquinos, das pessoas que estão em Nova York. O que elas procuram, o que compram, o que retém a atenção. E são esses produtos que mudam diariamente, de acordo com a demanda, que vão estar expostos nas vitrines que ficam ali pertinho dessa entrada exclusiva, gerando uma experiência local. Olha que baita inspiração para todos nós que não temos marcas tão conhecidas ao redor do mundo ou que não somos negócios globais, mas que podemos sim impactar os nossos clientes através de uma experiência única e memorável de forma local. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e quero muito ouvir vocês. de todas essas tendências, quais são as preferidas e aquelas que vocês consideram mais promissoras. Eu adoro ouvir vocês! Um super beijo! Até a próxima!